Um pouco melhor. Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza. Se do possível, faz já esse jeito, meu filho. Seu parceiro sempre, Fabiano Cavalari aparece. Descendo sempre a Santíssima Trindade. Essa senhora junta o carinho de vocês. Obrigado por tudo de coração. Espero críticas construtivas. A ficha anterior nas continuidades. Votação sobre o assunto, no caso, sobre o aborto na UE, UE União Europeia. Um PDF postado por FF no grupo do WhatsApp Católicos. Servacantistas, na quarta-feira, pelo visto, dia 10 de abril de 2004, às 16h32. Meu comentário. Qual é a sua? Se eu passar para a próxima ficha, opinião sobre o assunto? Pois é, foi nesse dia mesmo que foi discutido sobre esse assunto. É Brasil, lá, é moda, né? Vou valor, acho que na bota, uou!